Bom dia aí galerinha do canal do Marcos Logo Mineiro, nosso Cucá de novo mais uma vez Fazer um vídeozão pra vocês aí Hoje estamos aqui de novo na 381, aqui no trecho onde foi interditado aqui Liberaram aí um pedaço ontem, hoje fechado de novo, mas hoje Agora nesse exato momento vai estar liberando aí pra vocês de novo Ao tanto de caminhões que tem lá encostado lá né Aguardando aí galerinha Então, bora lá pro vídeo ali, mostrar pra vocês aí como é que tá aqui a situação aqui E atualizando pra vocês aí, ok galera? Bora lá! DJ Zerfinho É isso aí galerinha! Estamos aqui de novo né, aqui na 381 Hoje é 3 né, 3 do 2 de 2022 Quinta-feira E... Pensa no tumulto que tá aqui galera O que que trouxe aqui né, a 381 aqui, a liberação do trecho aqui Graças a Deus Conseguiu liberar o pessoal aqui Eles tinham colocado as máquinas ali, já estão tirando as máquinas né Hoje, quinta-feira né, 3 de fevereiro aí De 2022, tá liberando aqui o trecho aqui pra galera tá passando né Eles tão tirando a máquina aqui Ok? E vai liberar pra galera aí Rapaz Vou tá mostrando pra vocês aí É Aqui a situação aqui Foi liberado aqui o trechinho aqui Vocês podem tá vindo aí Agora sem medo né, liberou mesmo aqui agora Mas pensa aí na galera que tá aí, Deus de ontem aí Parado aqui, aguardando aqui, esperando aqui É... Liberar o trecho aqui né Então... Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro aí de 2022 E 22 Aí ó A galera Eita A galera fica fodez Vamos cozinhar isso aí né É satisfação né Satisfação aí E alegria aí Pessoal aí Tá liberando aqui O trecho aí da 381 pra vocês aí galera Ok? Espero que as informações aí Sejam úteis pra vocês aí E... Liberou o trecho aqui Da 381 Né Aqui Já próximo aqui de Nova Era E aí pensa no mundéu de caminhão Que tá aí aguardando aí a galera Liberar o trecho aqui Eu vou tá mostrando pra vocês aí Ok? Aqui em primeira mão pra vocês galera Pensa aí E aí eu quero aproveitar também Tá mandando um abraço Pra nossos amigos Pra nossos parceiros né Nosso amigo O Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos É show Então Tá liberando aqui a passagem aqui Nesse exato momento Não chega aqui Agora são Sete horas Sete horas e trinta E três minutos Liberou aí Liberou aí A passagem aqui Pra vocês aí E aí galera Pensa na satisfação aí Alegria Alegria do nosso caminho Você tá doido É show pai Olha aí Galera aí Beleza Estão passando aí Pra vocês aí E liberou aqui gente O trechinho aqui né Espera aí Que seja hoje Pra vocês aí É top viu Então tá liberado aí Pode vir sem medo aí Hoje Trecho de fevereiro De dois mil e vinte e dois Foi liberado o trechinho aqui A galera tá indo aí Vamos com Deus né É muita luta Desses Desses guerreiros aí Da estrada aí Que teve que dar Muita volta mesmo né Teve que dar Muita volta aí Então Ó A fila de carro Tá lá atrás Olha Tá aí pra vocês aí É o canal do Marcos Lóis Mineiro né Mostrando aí pra vocês aí O que que tá acontecendo aí Na 381 Então Bora ali mais na frente Mostra pra vocês ali O trechinho aqui E Atualizando aí pra vocês né Ontem eu tinha postado O vídeo lá Que ainda não Não tava sendo liberado Que eles Eles ainda Estavam É Colocando aqui o cascalho Aqui né Então Agora nesse exato momento Eu tinha liberado aqui Tiraram as máquinas E Vou tá mostrando pra vocês aí Então É uma satisfação enorme aí né De quem ficou muito tempo dando volta aí É Esperando Passando por desvios Desvios alternativos aí Também não muito bom Né Então hoje aí Tá liberando aqui o trecho pra vocês aí Ok galera Ok galera Trechinho Né Pensa aí que Olha só a pila lá em cima Lá ó Pessoal aguardando aí Entendeu Então hoje Tá liberado aqui o trecho Pra vocês aí Aí vamos acompanhando aqui né Aqui o A galera Tá Aí uma satisfação enorme Da galera aí né Os caminhões negros Somente os caminhões negros né Fiquei sofrido demais aí Aguardando aí A liberação aqui do trecho aqui né Então É Ainda tem coisinhas pra fazer aqui mas Beleza Então Tá aí Liberação do trecho aí pra vocês aí Né Tá liberado Liberado Então Vou tá Postando os vídeos lá E Espero que seja de De grande ajuda pra vocês aí Entendeu A todos vocês aí né Que ficou muito tempo Aguardando aí a passagem aqui Da 381 É A liberação aí Da 381 galera Quero tá mandando um abraço aí pro nosso Pro nosso parceiro aí né Pra vocês Lá do canal Dono do Vale Grande amigo nosso aí Lá de Timóteo E o Carlos também né Carlos Roberto Carlos também De Timóteo Um grande abraço aí Estamos aí E o meu amigo né Conterrâneo mil lá de Coronel Capriciano E o Kaiser Um grande abraço a vocês aí Parceria aí Estamos aqui galerinha Hoje 3 de fevereiro De 2022 Aí tá aí o trânsito E o trechinho Liberado a vocês aí Ok Então espero que seja aí A máquina tá indo embora aqui Ela vai tá fazendo serviço lá em cima né Lá no barranco E a serviço demais é que ainda A ser feita aqui viu Tá aí galerinha É uma satisfação enorme aí Com nossos amigos caminhoneiros Aí ó 381 Sendo liberado aí Espero que seja aí De De grande ajuda a vocês aí Pode vir sem medo aí A galera passando aí Usando aí o desvio aí né Graças a Deus É coisa boa demais viu Depois de mais de 20 dias aí A galera Passando em desvios alternativos aí Tá liberado pra vocês aí É o canal do Marcos Jovem Mineiro Mostrando pra vocês aí Ok Agora a gente mostrarei mais novidades pra vocês aí Galera Ok galerinha Vamos aí Então é isso aí galerinha É Aqui a galera tá passando aí E Foi liberado mesmo né Graças a Deus aí Trechinho aí Aí é uma satisfação enorme aí Né Com nossos companheiros aí Trazendo mais E o canal do Marcos Jovem Mineiro Trazendo mais notícias pra vocês aí Da 381 né Aqui do trechinho E Espero que vocês Atendam vocês aí né Ok Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês ali Mais um pedacinho aqui O que galerinha O que galerinha? Aguarde aí É isso aí galerinha Trecho Trecho liberado aí pra vocês aí né É Tá aqui Foi liberado aí Agora de manhã tá Tá meio lento aí Tá meio lento aí Mas porque tem muito caminhão Aí quando desafogar o trecho Um pouquinho Mas Vou liberar do trechinho aqui né Aqui no quilombo É Quilombo 320 Né Próximo aqui do Chiribi Aí quem vai sentido O Vale do Aço né É pra lá Né E aí Aqui é sentido Vindo pelo horizonte aí É Ok galerinha Mais novidade Mostra pra vocês aí É isso aí galerinha Né O trechinho liberado aqui né Agora são 8 horas aí Trecho de fevereiro aqui De 2022 Liberado aqui né Pra Da 381 aí Pra vocês aí Ok galera Então espero que seja De grande 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 serventia aí Pra vocês aí Ok Então é isso aí galerinha Eu vou tá finalizando o vídeo aqui né Graças a Deus O trânsito aí Foi liberado aqui Né Espero que seja aí De 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 grande Né Serventia pra vocês aí Ok Então tá liberado o trânsito Mesmo aqui Graças a Deus né Liberou o trânsito aqui E Bora aí né Tirar os atrasos aí né Que não foi não Não foi Não foi fácil não Ok galerinha Então bora lá Se inscrever no canal aí Deixa o like E faça o seu comentário Que é importante demais Pra nós aí Ok Até o próximo vídeo aí Se Deus permitir Estaremos aqui mais uma vez né Fazendo vídeo pra vocês aí Tchau Obrigado Tchau